Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal For Fun Cards e Games e vamos continuar com os unboxing nostálgicos de Battle Sins. Isso! E dessa vez, vamos trazer a terceira Battle Box. A Battle Box com seis cards, quatro boosters e uma deck box maravilhosa de Vingadores. A Era de um Tron, da época do filme, com esses cards lindíssimos aqui, né? Nós temos o Capitão América, Gavião Arqueiro, Hulk, Homem de Ferro, Thor e a Viúva Negra. Todos com ilustrações do filme. Então vamos abrir aqui, né? Vem com uma deck box exclusiva. Todo o conteúdo da nossa caixinha. Muito, 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 pessoal. Que foda! É muito legal! É muito bacana essa nostalgia de conseguir abrir esse produto depois de tanto tempo. Então não perde tempo e vai atrás da tua cópia. Porque ainda tem nas lojas de todo o Brasil. Basta pesquisar aí nas Geekstores e no varejo que tu consegue a tua cópia. E vale muito a pena pra dar aquela pimpada no teu deck super especial, pessoal. Vale muito, mas muito a pena, pessoal. Vamos abrir aqui. Aqui, ó, bem direitinho. Abriu, beleza. Vamos lá. Vamos dar aquela puxadinha. Saiu inteirinho, bem mais fácil do que as outras. E vamos lá. Vamos fazer aqui a abertura desse conteúdo. Só pra gente começar, pessoal. Primeiro, a deck box. Muito linda essa deck box, né? Muito bacana. Com essa arte maravilhosa do filme. Essa deck box é bem legal. Cabo em 60 cards. É um material que é um plástico. É bem bacana. Montável. E vamos começar com as nossas promos. Capitão América. É o mesmo da Universo Marvel, só que a arte é diferente. Gavião. Arqueiro. Sensacional. Hulk. Maravilhoso. Bem legal. E é um folio muito bonito. A borda dourada. Olha esse homem de ferro. Caramba. Que arte. Muito legal. O Thor. Muito legal. Realmente se parece com o do filme. E a Viúva Negra. É a minha favorita aqui. Sensacional. Muito, muito, muito foda. Muito legal esses cards. Essa nostalgia, pessoal. É muito legal. Muito legal. Mesmo. E... Além disso... Booster. 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 São quatro boosters. De iniciativa Vingadores. Só que tem uma coisinha, pessoal. Uma coisinha bem interessante pra se falar. Agora, as Battle Box. Elas vêm com seis cards promos. E não mais três, como eram antes. Os boosters e a deck box. Então, esse produto. É um dos que mais vale a pena. Pra quem tá procurando. Pra relembrar. Esse jogo maravilhoso. Então, pessoal. Se ajeita aí na cadeirinha. Te prepara. Que agora nós vamos abrir. Esses boosters. Deliciosos. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Que cheirinho de card novo. Não tem preço. E o barulhinho. De abrir um booster. Nossa. É tão bom. Quanto comer uma batata frita. Daquelas bem crocante. Então tá, pessoal. Vamos lá. Vamos abrir esses boosters super especiais. Vamos lá, pessoal. Vamos abrir aqui. Esse aqui é o booster do Gavião Arqueiro. Com a arte nova. Viúva Negra. Com a arte nova. Muito legal. Eu adoro essa arte. Eu acho essa arte bem característica de quadrinhos. Me lembra bastante quadrinhos. Barão Zemo. E Nick Fury. Vamos começar, então. Abrindo o booster da Iniciativa Vingadores. A coleção da época. Uma coleção mediana. Com bons cards, né. Obviamente pra Vingadores. Né. E vamos abrir aqui. Vamos ver qual é que é. Vamos ver se a gente tira uma ultra rara. Abrir booster é sempre bom. Tem o truquezinho aqui, ó. Tu abre aqui, ó. E só puxa pros lados, ó. E aí já abre. Ó lá, ó. Perfeito. Perfeito. Olha só. Perfeitinho. Perfeitinho. Boosterzinho. 100% aberto. Vamos lá. Geneticista Ima. É da época da Ima, né. Cidade Fantasma. Fator de Cora. Capitão Lou. Brutalidade. Essa carta é bem bacana. Celeridade. E o Duende Verde é a nova versão, né. Porque a primeira versão era bem ruimzinha. Nada demais. Nada de tão especial. Duende Verde. Nada demais. Vamos abrir aqui o Barão Zemo. Vamos lá. Esse aqui eu acho que vai vir. Tem que vir uma ultra rara. Tempo ter sorte de tirar uma ultra rara aí, pessoal. Vamos lá, pessoal. Tirar uma ultra rara. Vamos lá. Dessa vez eu não abri, então direitinho. Vamos lá. Mr. Hyde. Com a fórmula secreta. Explosivo escondido. Com a arte do Capitão América. Energia estática. Com o nosso Electro. Todo loucão aqui. Espadachim. Sério. Com tantos personagens legais. Me bota espadachim, né. Puxa. E olha a arte. A arte. Mais ou menos. Eu sei que lembra os quadrinhos, mas não é uma arte legal. Tem outras mais interessantes, como essa aqui do Wolverine. Barão Stucker. E o Consertador. Nada de muito especial. Como eu disse, essa é uma coleção, inclusive, que trouxe bastantes mudanças, né. Ela é de 2015, né. E ela tem um simbolozinho ali, uma bolinha com o V de Vingadores. E o número das cartas. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tomara que a gente tire ali uma ultra rara. Ah, estou louco para tirar uma ultra rara, pessoal. É muito legal. Ó, vamos lá. Beleza. Mas acho que não vai ser dessa vez, não. Laila Miller, do X-Factor. A M, né. Ela tem esse simbolo na cara, né. Ênfase no foco. Uma carta bem legal. Ações que não tem alvo não podem ser usadas. Então, aquelas que pegam todo mundo, não conseguem trancar. Submetralhadora. Conversor molecular. Aurora da tropa alfa, bem legal. Potência. Laboratório imã. E terminamos. Laboratório imã com uma rara. É, os boosters estão bem minguados. Vamos ver se a gente tira aqui, ó. O Rock Eye, né, o Gavião Arqueiro, raro, né. Se não me engano, ele é raro ou super raro. Dessa coleção. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente tira. Estou vendo que Iniciativa Vingadores é uma coleçãozinha bem difícil mesmo. Vamos lá. Victor Mancha. Lados Fugitivos. Zig Zag. Essa carta é razoável. É interessante. Gerenciar Informações. Miss América. Mais ou menos. Estrela Polar, com o deck de tropa alfa. É divertido. Esse Homem Absorbente é razoável. E o Visão. Aí eu vi vantagem. Este Visão é bem mais bacana do que o Visão que veio no deckzinho básico, inicial, né. Da coleção. Então, esse aqui é bem bacana. Esse cara vem na coleção, né, no deck da Iniciativa Vingadores. Mas, o primeiro Visão printado, perceba que essa aqui é a versão 2. A primeira versão vem lá no deckzinho lá do Thor, se não me engano, lá de evolução tática. Este Visão é muito bom. Este Visão tem várias habilidades bem bacanas. Um bom escudo, uma boa energia. Causa 3 de dano. E tem um efeito bacana ali, né. Durante os fases de preparação, você pode carregar um card chamado Visão nos recursos. E aí tu descarrega. Durante os fases principais, você pode incapacitar ele em 2. Se o fizer, você pode descarregar um card com o personagem, o suporte esteja, cuja filiação não seja Vingadores. Então, tu descarrega sem causar dano, o que é muito bacana. Só que tu tem que incapacitar ele em 2. Na época, ele jogava. Hoje, ele é mais para um For Fun, né. Ele é mais fraco, na minha opinião. Então, tá aqui, ó. Temos o Visão, que foi a nossa estrela. Né. O Laboratório Ima. Vou até botar aqui assim, Visão. Deixa eu botar assim, Visão. Laboratório Ima. O Consertador. E o Duende Verde. As nossas promos. Viúva Negra. Thor. Homem de Ferro. Vou dar só uma puxadinha aqui. Isso. Hulk. Gavião Arqueiro. E Capitão América. Beleza? Mais isso. Mais a nossa Super Deck Box. Que deixou tudo muito mais legal nesse produto. Então tá, pessoal. Já deixa aquele like maroto. E até o próximo unboxing nostálgico de Battle Scenes. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais.